Bora, vamos jogar Olá amigos de tornais Olá amigos e turmas, tudo bom com vocês? Vamos jogar o carro de simulador Vamos jogar o carro de simulador Está carregando o jogo Agora é bom Vamos pular Esse Vamos agora Opa Cuidado para... Ufa Ó Espera aí então Deixa eu parar o carro Ó Ó Tem pessoa aqui Esse daqui Tem pessoa no carro Então vamos lá Eita, não parou Eita Eita Que isso porra Ah Véia, mano Então vamos abrir o carro Vamos sair Está lá Então vamos lá É o vendedor de carro Menor que mostramos Olá Olá Movimento Movimento Esse 90 mil Está caro Esse compra de 85 mil Está muito caro Porque eu tenho De 500 moedas Porque faltam 84 mil e 500 Falta 89 mil e 500 Então vamos lá Está lá O carro Ei, parou Para Vamos lá 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 é assim bom gente então aí liga Aqui teve de uma coisa aqui. Agora é assim. Vamos dirigir o carro. Vamos vir em ventilar. Entendeu, né? Oh, para dessa aí, mano! Vamos reverter. Eita, o carro! Vamos lá. Vamos lá. ela o cuidado é quase quase que não bateu de se dar neste carro pode chover por causa do coronavírus vamos trair vamos pra esse passe de lado obviamente esse aqui espera para revistir cuidado mano pronto pegou o tátis deixa eu repetir ei vou zerar em vocês tem que reverter o carro eita para de bater não gostei de chuva não vai dirigindo lá lá dirigindo pega o tátis então nosso carro bateu vamos de novo vai para aí reverte o carro e para e aí e aí e aí e aí e aí e aí dirige direito para essa palhaçada aí e aí e aí para de bater e aí 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 então vamos para imortal e aí 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 porque tem sinalização aqui Vamos lá. Isso não atrapassa nada pra caramba. Então vamos lá nesse daqui. Agora sim. Esse aí não vão parar no trânsito. Ele vem parar o trânsito. Mas ele não gosta e fica parecendo um carro maluco. Carro maluco desse sinalização. Então vamos pra esse. Depois vou ver clicado bem vermelho. Vamos pra beira... Já chega! Então vamos pra beira-mar. Até 1.600 quilômetros. Galera. Ó a polícia! Ó a polícia! É verdade que a polícia disse que era a polícia. 400 metros agora. Deu de até a 1 quilômetro. 1 quilômetro. Viu, galera? Vamos reverter o carro. Mas melhor... Cuidado pra não cair nesse buraco. Pronto! Agora sim! Agora vai reverter. E vai lá pra mumbacinha. Vamos sair... Vamos sair... Vamos sair da beira-mar. Da beira-mar. Vamos lá. Então vamos... Então vamos... Deixa eu ver, né? Vamos deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Esse nem pode. Vamos sair da beira-mar. Vamos sair da beira-mar. Vamos sair da beira-mar. Tá bom, maluco? Tá aí, dirigindo. Ele fica parando. Ele vai treinar esse carro. Agora é assim. Vai pra esquerda, esquerda. Vai pra direita. Vamos aceitar de novo. Opa. Isso foi mal. Vamos até 1600, até 1,6 quilômetros. De apenas a 1 quilômetro. Eita, parra aí. Agora sim. 700 metros. 600 metros. 500 metros. Chegada a 400 metros. Deve chegar a 300 metros. Chegada a 200 metros. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. O carro. Agora sim. Missão cumprida. ıyor. E aí 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 E aí